Nakamura, enquanto japonês, vamos ter aqui a ajuda do tradutor também do portimonense para nos passar as perguntas. Nakamura, congratulations after this award. E perguntar também ao Nakamura, foi um jogo com muitas defesas. Naturalmente que gostava de sair aqui com a vitória depois deste encontro. Obrigado. Não ganhamos hoje, muito infelizmente, mas vamos levantar a cabeça. Então vamos para o próximo jogo. Afinal, já dá uns toques no português. Foi um jogo difícil para vocês, de facto? Todo jogo é difícil, mas sim, nós procuramos três pontos em todos os jogos. Era importante ir para a pausa das seleções com uma vitória neste jogo. Sim, sim, claro, claro. Mais bom dar, mais bom aqui.